Início do domingo, dia 3 de novembro, bairro Tancredo Neves. A guarda civil é acionada porque um homem é encontrado caído com um ferimento na cabeça. Os guardas chegam, percebem que ainda há sinais de vida, pelo menos essa é a impressão que se dava. Acionaram a ambulância municipal, eles estiveram aqui, mas infelizmente a pessoa já estava sem vida. O local foi preservado até a chegada do Instituto de Criminalística e provavelmente o que ocasionou a morte desta pessoa, que até então é considerada como um morador de rua, é que ele deve ter tomado alguns golpes de paulada na cabeça. Ele acabou falecendo, o local preservado, Instituto de Criminalística com os levantamentos, você tem inclusive imagens do corpo, evidentemente que devidamente aí coberta as imagens mais pesadas. E assim foi o nosso final de semana. É que na verdade ele vai continuar porque na realidade três pessoas perderam a vida vítimas de homicídio. Dois moradores de rua, como esse caso que vocês estão acompanhando é o segundo. E daqui a pouquinho nós teremos o terceiro caso de homicídio, onde um homem foi encontrado morto com um tiro na cabeça. Com imagens de Nenê Rubinho Queiroz, da Credo Neves, para o programa do Rubinho.